Eu piso no acelerador 90, 100, ou eu preciso ir mais rápido, curvas selvagens, emoção na viagem, eu sigo meu caminho pelas filhas e cercas da vida, oh, você está de carona com a Deizonto, Deizonto! Olá galera, Deizontec na área para mais um vídeo, sejam todos bem-vindos, se você não é inscrito nesse canal secundário, se inscreve aí agora mesmo para você não perder nenhum vídeo. Hoje é um vídeo de Papo Tec, ou seja, fala mais joga no Eurotrux Simulator 2 com essa visão panorâmica incrível que vocês estão vendo, e eu vou dirigir esse ônibus aí, esse belíssimo ônibus, e eu espero que vocês gostem de mais esse vídeo aí, um trecho aí por estradas brasileiras, da América do Sul em geral, no mapa EAA, então vamos para mais esse vídeo top. Galera, o ônibus é esse daí, olha, da Andorinha, olha só, um dedê, né, eu estava fazendo um overclock no motor aqui, dando uma mexida no motor aí, para a gente poder fazer aquela viagem daquele naipe aí, para poder andar bem aí na estrada, enquanto a gente fala das novidades aí, né, rodoviária vocês estão reconhecendo, galera? Acho que a maioria de vocês reconheceram essa rodoviária aí, né, nós estamos na cidade aqui de São Paulo, tá, e nós vamos até a cidade do Rio de Janeiro, olha aí, nós vamos de São Paulo, vamos passar por esse trajeto aqui, tá, galera, nós temos duas opções aí, e nós vamos até a cidade aqui do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa aí, 465 km, né, nesse belíssimo ônibus, esse ônibus aí, galera, é um paradiso GV 1800 DD, 8x2, né, um ônibus, ou seja, tem estabilidade aí, olha só, carraço, esse carro é um clássico, tá, quem já viu um GV aí, é raro ter ver esses ônibus hoje em dia na rua, né, raríssimo, né, o GV, né, está bem antigo aí, ele é da série G, temos G6, G7, agora G8, né, então esse é o GV, é bem antigão aí, interiorzão aí, né, olha só, antigasso o carro e vamos aí pegar a estrada com essa belíssima banheira, né, Samus é um clássico, galera. Bom, galera, as matérias que eu tenho para passar para vocês aqui, né, já começa com polêmica aí sobre a Samsung, o que que a Samsung está arrumando com esses processadores dela, hein, olha só, tivemos a matéria aí no início da semana, né, que vários sites noticiaram, mas ia estar bem confuso ainda, foi noticiado o seguinte, que a Samsung pode usar apenas chipsets Snapdragon na série de Galaxy S25, top, né, uma notícia maravilhosa para todo mundo, só Snapdragon, eu já noticiei no Papo Tech da semana passada, né, que vai ter uma parte ali igual os processadores Dex Elite, né, que foram lançados aí para laptops recentemente, então nós teríamos aí o melhor aí dos processadores da Qualcomm em termos de desempenho, né, tínhamos falado até, tem matéria aí falando sobre até o overclock, mas a princípio assim. Então, galera, o Galaxy S25 seria congraçado com o Snapdragon 8 Gen 4, né, 8 Gen 4 aí, assim como foi o S23 aí, que só teve Snapdragon e que foi muito bem aceito, inclusive, hoje em dia aí, os aparelhos, os mais recomendados globalmente, Samsung Galaxy S23, por todas as variantes de Snapdragon globalmente, né, nada de Exynos. E, segundo a matéria, né, Samsung estaria enfrentando problemas de rendimento com o Exynos 2500, né, o que pode levar a empresa a usar apenas chips Snapdragon, né, no S25. Beleza, o rendimento do Exynos 2500 estaria na faixa de 20%. Esse rendimento, galera, seria aquela borda, né, aquela bandeja, aquele disco ali que é feito chipsets. E olha só, galera, como que a Samsung continua enfrentando os mesmos problemas. Segunda matéria, a Samsung estaria tendo uma faixa de 20% só que estaria prestando de chipsets, o resto tudo queimado, e esses 20% a gente já sabe como que é, né, quem teve Exynos 200 e Exynos 990 tem uma boa noção aí de como que é os que sobram, né. Os chips ficam bem ferrados, né, galera, sofrem com o superaquecimento, enfim, e olha aí, galera, saindo aqui dessa cidade de São Paulo e olha aí, tudo branco, tá, Brasil abaixo de zero, como eu falei, especial aí, com neve. Olha o ônibus escorregando aí, galera, é, galera, não vai ser fácil, mesmo sendo 8x2, está patinando aqui, viu. Sei não, viu, mas vamos lá. Então, enquanto o mínimo necessário, né, segundo a matéria para a produção em massa, seria de 60% dos chipsets. Se der para aproveitar 60%, ótimo, aí a Samsung daria para continuar fazendo chipsets. Se não aproveitar 60%, seria bem problemático. E a Samsung precisa atingir, né, esse rendimento de 60% até o terceiro trimestre desse ano, para que os chipsets possam ser usados em aparelhos Galaxy S25. E por que que eu falei que o Snapdragon, que o S25 pode ser, o Galaxy S25 pode vir com o chipset Frankenstein, cara? Lembrando, fazendo alusão àquele monstro, né, do doutor Frankenstein, né? Porque, vamos lá, galera. Aí, segundo, aí, outra matéria agora, tá, vai estar tudo na descrição aí. É, Samsung nega rumores de defeitos em chips de 3 nanômetros, usando os Exams. Cara, os coreanos não dão um braço a torcer, velho. Isso é muito complicado, velho, eles não dão um braço a torcer de jeito nenhum. E a Samsung negou os rumores de problema na produção de chips de 3 nanômetros. A empresa afirma que as navegações de baixo rendimento e perda de lotes são infundadas. Claro, caras. Claro, a Samsung sempre vai fazer isso. A Samsung planeja usar chips Exynos e Snapdragon 8G4 de 3 nanômetros na série Galaxy S25. Olha isso, galera. Beleza. A Samsung Faudry, ela se queimou no mercado de silício aí pra chips de smartphones com Snapdragon 888 e 8G9. Ali a Samsung teve a chance de superar a TSMC, a Samsung Faudry teve a chance de superar a TSMC, porque ela fabricou esses dois chipsets aí, 888, não o 888+, tá, apenas o 888 e o 8G9. Eles foram considerados, isso não sou eu que estou falando, embora eu afirme isso também, eu concorde com isso, vamos dizer assim. Isso foi afirmado globalmente por usuários do mundo inteiro que esses dois chipsets não prestam. Eu sei que a galera tem o 8G9 no S22, é uma máquina, um aparelho muito bom, tá, mas se vocês tivessem o 8 Plus Gen1, eu garanto pra vocês, todo mundo teria um desempenho muito, muito melhor. Eu estou usando o Fold 4 e o S22 e que diferença de performance do 8G9 para o 8 Plus Gen1. Não é só questão de overclock, galera, é questão mesmo ali dos dois chipsets, o feito pela TSMC acaba tendo um rendimento melhor, uma performance melhor. O 865 Plus, por exemplo, mantém muito mais performance do que o 8G9. Mas beleza, galera, não para por aí não, tá. A Galaxy S25 pode usar um chipset na MediaTek desrumor selvagem, vamos colocar esse selvagem entre aspas aí, segundo outra matéria. O novo rumor sugere que a Samsung pode usar um chipset MediaTek em variante do Galaxy, variante, né, uma variante do Galaxy S25, além do chipset Exynos 2500 e também do Snapdragon 8G4. Olha que bagunça, galera, e aí realmente a coisa fica bem complicada. A MediaTek fala aqui que não é uma marca que está conceituada em flagships, né, principalmente os aparelhos tops, assim, principalmente da Samsung. Então isso seria um problema, né, MediaTek realmente está entregando bons processadores, não tenho dúvida, mas será que vale a pena você, imagina, você pegar um S25 com MediaTek? Cara, porque vai ser um processador, vai ser um aparelho caro. E quando você quer coisa cara, pelo menos na minha opinião, eu acho que vale a pena você ter um Snapdragon. Porque a real, galera, é que o Snapdragon faz valer o seu dinheiro, tá. Mesmo que os aparelhos sejam caros. Quem compra um produto com a Snapdragon feito pela TSMC, faz valer o dinheiro. Porque é um aparelho que você pode confiar, tá. Essa que é a realidade. E a matéria fala aqui, cara, que a Samsung então dividiria aí em várias, em vários processadores, né. Em chipset da Qualcomm, da Folder mesmo, da própria Samsung, né. E também o MediaTek. Mas a própria matéria fala que isso seria um grande tiro no pé, né. Que bagunça que isso seria, cara. Isso não seria uma coisa interessante. Porque você vê um review ali, uma análise do S25, por exemplo, normal com o MediaTek, não vai valer como média pra você ter uma noção. Se o Exynos 2,25 no S25, vamos dizer um exemplo que fosse o Plus, que viesse com o Exynos 2,25, então ficaria uma bagunça, né, cara. Então seria uma coisa, assim, bem contraditória. E, cara, o legal do S23, por exemplo, foi justamente ter Snapdragon em tudo. E você não precisava pegar, de repente, a variante Ultra ou a variante Plus. Você podia pegar o primeiro, o S23 Flat, e você ter Snapdragon. Então aquilo foi muito bom, cara, sabe. E hoje em dia, no S24 mesmo, nós temos Exynos e Snapdragon de novo. E agora nós temos essa possibilidade, né. Porque a matéria não confirma isso, de ter três variantes. E aí vem uma outra situação aí. Olha só, caras, como que a coisa vai ser realmente bizarra. Porque aumento de preço da TSMC podem trazer mais clientes pra Samsung. Beleza. Então, ou seja, se nós tivermos um S25 com o Snapdragon, vai custar mais caro. Olha aí que loucura, né. E essa outra matéria fala também aí que a TSMC pode atingir 100% aí da sua fabricação, do seu processo de fabricação ali mesmo. Da sua fábrica. E aí a Samsung herdaria, pegaria aí esse excesso de clientes ali, aumentando sua produção, né. Mas a realidade aí é que a única empresa, assim, que tá confiando bastante na Samsung é a própria AMD, né. Olha o tanto que o ônibus tá escorregando, galera. Então isso aí é a AMD. E todos os outros clientes, assim, de produtos top de linha, eu, por exemplo, galera, queria esse ano ter pego o S24 Plus. Mas por conta de ter um aparelho um pouco menor, ter uma visão diferente ali. Afinal de contas, o S24, por mais incrível que ele seja, ele ainda parece muito com o S23. O formato de tela, em termos de proporção 6x8, né, é a mesma coisa. É muito parecido. Então, pra mim, fica uma coisa meio estranha ter aparelhos iguais, assim. Eu queria ter um aparelho com uma experiência um pouco diferente, né. Tanto que no próximo ano, se vier mesmo aí MediaTek ou Snapdragon, eu gostaria de pegar um S25 normal ou Plus e sair da versão Ultra. Não que eu vá desistir da versão Ultra. Eu gosto do Ultra, mas olha quantos Ultra eu tenho no canal. E é igual, você sai do S22 pro S23 pro S24. Eu sei que muda a performance de desempenho, mas do S23 pro S24, praticamente não mudou nada, cara. Em termos de... mudou que a tela é flat, mas não tem algo significativo, assim, né. Beleza, mas vamos esperar pra ver, né, galera. E aí, segundo, né, matéria aqui, outra matéria, a Samsung poderia ter revelado a data aí do lançamento da One UI 7.0, que pode se revolucionar aí pra galera, né. Em termos de bateria, novos recursos também, enfim, pode trazer várias coisas legais aí. E seria aí dia 3 de outubro, né. Em um evento aí, Samsung Developer Conference, né, SDC 2024. Vamos aguardar pra ver aí, e ver as novidades aí também, né. Que seria o One UI 7.0, baseado aí no Android 15. Tô curioso pra ver as novidades aí, hein, galera. Afinal de contas, foi isso que me fez comprar o S24. Primeiramente o Snapdragon, e também conseguir ter todas essas atualizações, né. Esse monte de atualização que a Samsung vai trazer. E aí foi o acostamento mesmo, galera, mas tá derrapando demais. Não pensei que fosse tão escorregadio dirigir na neve assim, não. Tem ônibus que os pneus são melhores, né, cara. Eu acho que eu tô usando um pneu do G8 aqui, meio que tá derrapando bastante. E Galaxy S25 pode ter uma grande mudança no design, né. Segundo a matéria fala aí, pra melhor, né. O Galaxy S25 pode não ter cantos afiados, ao contrário do Galaxy S24, que causa desconforto ao usuário. Ah, fala sério, né, galera. Fala sério. Eu até comentei isso num vídeo, né. A parte traseira curva lá do S23 era melhor pra pegada do aparelho. A do S24, um pouquinho desconfortável, a coisa leve, né. A traseira curvada foi igual a do Note 5, onde a Samsung tinha estreado essa parte da traseira Edge, né. Isso foi legal pra caramba. Depois ela tirou no Galaxy S24. Mas a Samsung faz isso, cara. Eu lembro que a maior sacanagem que a Samsung fez na história da sua empresa foi colocar o leitor biométrico lá na traseira do Note 8, do S8, na parte de cima do lado da câmera. Aquilo era horrível. E ela colocou aquilo pra quê? Num lugar errado. Ela sabia que ele não era ergonômico. Mas ela colocou pra depois lançar o Note 9 e falar Olha, agora a gente mudou, cara. Olha que legal. Agora vocês podem trocar o aparelho de vocês, porque agora tá no lugar certinho. Então, é uma baita sacanagem que ela faz, né. Agora, um recurso interessante aqui, galera, que o S25, o S25, né, ele traria aí uma câmera traseira primária, né, de 200 megapixels e outras três câmeras de 50. Cara, sem essas câmeras de 12. Isso aqui, cara, olha, eu tô usando muito a câmera de 200. Não tive tempo de fazer teste ainda, mas eu tô usando muito as câmeras de 200. A câmera de 200 do S24. E, cara, eu tenho conseguido uma qualidade, assim, muito melhor, tá? Eu sei que é uma foto muito pesada, mas pra mim, que eu vou depois redimensionar ela no Photoshop, eu vou fazer uma cropagem aí, cropar alguma coisa assim. Cara, qualidade muito top. Pega uma riqueza de detalhes, sabe? Então, pra mim, tá sendo muito legal usar. Não é uma foto que você tira e vai usar em rede social, vou fazer a thumb pro canal, assim, não. Eu preciso jogar ela em algum programa e diminuir. É o peso dela. Quase que te bate na chapa na traseira da carreta, que legal, isso foi de uma vez. Mas, então, é interessante, né, essa ideia aí da Samsung focar na câmera primária aí de 200, né. Não sei como é que eles vão fazer isso também, pras fotos não ficarem tão pesadas. Mas, de qualquer forma, eu tô usando bastante, tá, galera? Eu confesso pra vocês, assim, que... Tinha usado pouco sensor de 108 no S22, na época. Usava, mas era pouco. E hoje eu tô usando muito mais aí a foto do Edge 200 no S24. E, cara, que qualidade, viu? Realmente, riqueza de detalhes impressionante. Principalmente quando eu preciso de mais detalhes pra fazer uma thumb, fazer alguma coisa. Mas eu sempre vou editar essa foto pra me diminuir o peso dela. Porque 200 megapixels não dá pra usar, né? Tipo, pegar e tirar a foto e postar numa rede social, alguma coisa do tipo. E aqui fala também da matéria aqui do Z Fold 6, né? Que não terá um recurso de câmera incrível do Galaxy S24. Fala que o Fold não terá aquela... Não terá muita mudança do Z Fold 5. É, vários inscritos falam comigo. É isso aí, cara. Esse assunto tá pouco se lixando pra evoluir o Fold, cara. Vai mais do mesmo, usam as mesmas formas ali, né? Ou formas, não sei como é que pode se pronunciar isso. Pra criar o produto. Aí não muda nada, né, cara? Vai avançando mais do mesmo, né? Não dá pra entender a Samsung, não. Enquanto outras empresas aí estão melhorando bastante os aparelhos dobráveis, né? E ela também não traria aí a câmera telephoto de 50 megapixels, né? Com o zoom de 5X aí, que é usado aí no Galaxy S24, que foi uma câmera que o pessoal elogiou bastante, né? E esse zoom de 5X ali da telephoto do S24. E o Fold não teria isso. Cara, o Fold continua vindo à sombra aí da linha S, né? Essa que é a realidade, não chega nem perto, né? Por mais que eu goste do Fold, mas você escolher entre o Fold e um S, principalmente um S Ultra, não dá pra comparar, velho. O Fold é legal pra caramba. Eu gosto do Fold, opção de pavê e tal. A produtividade, mas a linha S é anos ou superior, né? Por conta de câmeras, por conta de várias coisas ali. A proteção da tela também. Então, o Fold ainda vai atrás ainda, né, galera? Outra coisa interessante aqui, a LG Display inicia produção em massa de telas OLED para lapstops, tá? E superou o Bowl e Samsung Display, né? Isso que é legal, galera, que a LG tá lançando isso aí. As telas da LG são maravilhosas. Eu tenho uma OLED da LG, uma TV, né? E eu falo pra vocês, a qualidade de tela da LG é muito boa. E a Samsung se queimou bastante com essas linhas verdes na tela. E a LG tá disparado aí, assumindo a maioria dos clientes aí, né? O primeiro painel OLED em tandem, né? É o nome que eles colocaram aqui, não sei que termo é esse. É para laptop produzido em massa pela empresa, que é o primeiro, né? A LG afirma que o painel oferece brilho três vezes maior e durabilidade duas vezes melhor do que os monitores OLED convencionais de camada única para laptops. Olha aí que top, consumindo 40% menos de energia e sendo 40% mais fino e 28% mais leve. Pronto, a LG emitou. Então se você vai comprar um notebook aí com uma tela OLED, cara, pega aí que tem o painel OLED da LG. Com certeza você vai ter o melhor tipo de tela aí e que vai economizar bateria. Essas otimizações em telas para economizar bateria é muito legal, cara. Mas inclusive o S21, ou S21 Ultra que eu tive, por exemplo, as outras variantes também, eram os aparelhos que tinham uma otimização de tela muito boa, inclusive econômica, né? E que tinha ali um pico de brilho muito alto, uma qualidade muito top e que economizava bateria pra caramba, né? Uma otimização que a Samsung tinha feito incrível, né? E então esses laptops, assim, com essa eficiência energética sendo mais leve, né? A LG trouxe um display realmente interessante. E agora, galera, pra gente poder passar aqui pra uma outra notícia legal, né? Eu tenho feito os testes aí, tá, galera? A galera tá ansiosa aí, querendo o mega tutorial lá de desempenho que eu prometi, né? Que também traz uma eficiência energética bacana. Mas, nos testes, galera, eu tive um bom rendimento, ou na verdade um excelente rendimento no S24 Ultra, excelente rendimento no S23 Ultra, excelente rendimento no Z Fold 4, inclusive vocês acompanharam o feedback lá da última atualização, já tá com esse overclock. E o Z Fold 4 batendo mais de 8 horas de tela, isso foi maravilhoso, tá, galera? Sinceramente, foi muito bom aí de conseguir tanto desempenho nesses aparelhos. Porém, quando eu fui testar o S22, caras, eu tive uma coisa assim meio desagradável, pra vocês terem uma ideia. Em gameplay, eu tive, em alguns jogos mais pesados, eu tive 45% de FPS com overclock. Olha só que medíocre, o jogo, vou falar, o jogo World of Simulator que eu tava testando, que é um jogo pesado, com tudo no máximo, e o S22 sofreu demais, além do sopraquecimento. Beleza, normal, jogar com tudo no máximo, mas o FPS de 120 já começou a vir na casa dos 80, 70, e foi caindo até 45 FPS. E depois, testando ali sem overclock, no padrão, né, que a gente usa o aparelho aí, só que com as otimizações, por exemplo, o labs do Game Boyce ativado, enfim, o S22 aí rendeu aí 25 FPS, né, mostrando que o overclock tinha ajudado sim, melhorou um pouco, mas ainda não foi satisfatório, né. E um outro detalhe também, cara, eu testei a reedição de vídeo, eu cheguei a gravar vídeo aí pra gente fazer os testes, mas eu depois eu desisti, cara, de postar isso, porque, cara, o S22, não dá pra entender, galera, como que o 8G1 realmente tem uma piora quando você maximiza a performance dele. E aí eu tô fazendo uns testes ali, tentando fazer um overclock, tentando mexer ali, mas de uma maneira menos agressiva, né. Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção bastante foi que um recurso que eu consegui trazer eficiência energética pro S23, S24, Z Fold 4, e que ficou top pro Note 20 e outro também, já pro S22 não funcionou, simplesmente ele foi, ao invés de capar recursos em segundo plano inúteis ali, que a gente não precisaria, que não impactaria na performance do aparelho, simplesmente ele capou o desempenho do aparelho. Fiquei totalmente sem entender, eu fiquei perdido ali de como que um processador fez, e a única diferença é que o 8G1 é feito pela Samsung. Todos os outros processadores que eu testei, como o Note 20 Ultra, que é o Snapdragon 865 Plus, S23, S24, Z Fold 4, todos esses tem o mesmo processador, tem os processadores fabricados pela TSMC, e isso foi bem frustrante assim pra mim, galera. Então, é ali galera, estamos chegando aí, olha, na rodoviária do Rio de Janeiro, né, mais um Papo Tech concluído aí. Mas, complicado galera. Então, eu já estou aí finalizando, tá, vou trazer o tutorial pra vocês na próxima semana já, se tudo der certo segunda-feira, se não der certo, atrasa um pouquinho, mas semana que vem vai estar aí o tutorial, e aí a gente já vai entregar pra vocês esse belo recurso, né, pra você fazer, tudo é fácil de fazer, só precisa ter bastante atenção, por isso que eu recomendo mais pra rádio user, mas, pra Exynos e pra aparelhos como o S22, vai ter uma de exclusiva lá, porque vai ser um pouquinho diferente, tá, vai ser um pouquinho menos top, vamos dizer assim, porque não aguenta, caras. Aí vocês vão ter que testar e me falar também, mas, infelizmente, o 8 Gen1 e os Exynos, eles não aguentam ir com força total, você tem que pegar leve com eles, infelizmente, tá, galera. Mas a gente vai testando aí, vamos descobrir aí como é que a coisa vai ficar, tá, galera. E só um recado, tá, galera, o patch de maio aí que tá no S22, ele tá muito equilibrado, tá. Estamos com um belíssimo patch de maio, e, se for atualizar, pense direitinho antes de atualizar pro patch de junho quando chegar, viu. Porque o patch de maio, por enquanto, ele tá muito top, tá, galera. Então, sério, eu fiz os testes lá e ele tá muito bom dentro do que é o 8 Gen1. Deixa o like e o seu comentário e até o próximo vídeo. Vai, galera. Tchau, galera.